Sejam bem-vindos. Começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site ou nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Contribuir para o desenvolvimento da resistência física e mental, foco e liderança. Estes são os objetivos do circuito de ténis Vanguard Stars, destinado aos sub-10 e sub-11 e com vários campeões já no ranking mundial. Com o patrocínio da Vanguard Properties, este circuito iniciou-se em 2018 e além de Lisboa passa por cidades como Porto, Vila Moura, Madrid, Lyon e Sevilha. É de ténis e daquela que poderá ser a mais moderna cidade do desporto em Portugal que vamos falar nesta edição do Jogo Económico. Para já, duas boas-vindas ao Jorge Faria de Sousa e ao Nuno Braga e avançamos para o hat-trick. Lançamos para debate três números que marcaram a semana. Nuno, vamos começar por falar daquele que é um dos jogadores em maior destaque neste Mundial de Futebol. É um jogador do Benfica e o número é 120 milhões de euros. É o valor da cláusula de rescisão de Enzo Fernandes, que poderá estar a caninho do campeonato inglês. Pelo menos na Argentina, a imprensa garante que o Liverpool estará perto de garantir a contratação do jovem médio argentino do Benfica. City e United também estarão atentos à evolução de uma das grandes revelações deste Mundial de Futebol, mas os Reds parecem estar na frente da corrida. E se no panorama mundial, digamos, Enzo Fernandes é uma espécie de revelação deste Mundial, em Portugal já tínhamos aqui o contacto com este jovem talento argentino, já tínhamos falado, Jorge, no jogo que provavelmente este seria um dos jogadores a despontar nesta prova e a verdade é que está quase aqui a sair um jackpot ao Benfica e a premiar precisamente a SAB do Clube da Luz por ter avançado por Enzo Fernandes na altura, no início desta temporada e agora temos os grandes clubes mundiais atrás do grande talento argentino. Sim, boa tarde José, cumprimentar também o Nuno. Eu acho que ficou sempre a sensação desde a sua chegada que o Benfica ia ser um clube de passagem para o futebol do futebol europeu. Para quem já o seguia ao serviço do River Plate, já se percebia claramente que era um jogador diferenciado. A verdade é que depois ao serviço do Benfica confirmou esse talento nesta sensivelmente primeira metade da temporada, quer nos jogos da Liga dos Campeões, quer na Liga Portuguesa, apresentou-se sempre a muito bom plano e sobretudo destacar que estamos a falar de um jogador que até ao momento vai atingir provavelmente uma marca acima já de 60 jogos ou 50 e qualquer coisa jogos sensivelmente, numa fase em que ainda falta muito por jogar desta temporada e portanto apresentar um grande rendimento e sobretudo destacar o rendimento que tinha no River Plate, apresenta rendimento também no Benfica, vai ao Campeonato do Mundo e acaba por ser uma das grandes revelações da seleção da seleção ao vice-leste, sendo que me parece que será sempre um grande encaixe financeiro. Não sei se chegarão aos valores da cláusula, até porque se repararmos, sensivelmente desde a pandemia não há assim nenhum grande negócio, e mesmo o Alan saiu por 60 milhões e portanto não me parece que seja possível chegar a um valor de 120 milhões, olhando até mesmo para o caso de Darwin, que foi um valor muito alto para a realidade do futebol português, mas ainda assim abaixo dos 100 milhões de euros, mas claramente significará um encaixe financeiro para o Benfica e vai ser sempre um extraordinário negócio. Chegou por um valor a rondar-se sensivelmente os 18 milhões de euros, eu chamo a hora e não me falha, apresenta rendimento esportivo e acaba por sair valorizado a seguir às prestações que teve logicamente no clube encarnado, mas também no Campeonato do Mundo ao serviço da seleção argentina. E portanto provavelmente vamos ter aqui um mercado de inverno muito animado e se calhar com o Enzo Fernandes à cabeça, como cabeça de cartaz do mercado de inverno, pelo menos no que concerne aos clubes portugueses. Nuno, vamos então ver, e já que estamos em modo mundial, vamos então ver quanto dinheiro é que a FIFA reserva à Federação Portuguesa de Futebol pelo facto da seleção ter chegado aos quartos de final. São 16,4 milhões de euros, foi quanto a Federação Portuguesa de Futebol amelhou com o trajeto da equipa das Quinas no Campeonato do Mundo do Catar. Caso a seleção portuguesa tivesse ultrapassado Marrocos nos quartos de final, o encaixe seria ainda maior, superando os 24 milhões. Refira-se ainda a título de curiosidade que a Federação do País, que sagrar campeão do mundo é futebol, vai levar para casa mais de 40 milhões. É apenas uma pequena parte do bolo financeiro que a FIFA destina aos participantes. A quantia total ultrapassa os 425 milhões de euros. E de facto, Jorge, tínhamos aqui toda a esperança de que Portugal continuasse a amelhar aqui algum dinheiro ao nível do Mundial, pelo menos daquilo que a FIFA tem previsto para todas as seleções. Ganhámos 16,4 milhões, poderíamos facilmente ter chegado aos 24,2, que era a tal verba que o Nuno referiu relativamente aos semifinalistas, e quem sabe até poderíamos ter chegado aos almejados 40,6 milhões de euros, que é a verba que o novo campeão do mundo vai receber. Mas pegamos nestes números todos para perceber a tua análise, de facto, Portugal podia ter chegado bem mais longe neste Mundial. Sim, olhando claramente ao plantel que o Fernando Santos tinha à sua disposição, eu tenho dito várias vezes, até olhando para os não convocados, dava para fazer três seleções. Provavelmente, a base de recrutamento da seleção 1A, estamos a falar de 60 jogadores que se calhar tinham lugar noutras seleções que chegaram à semifinal, ou em grande parte das seleções europeias. Há posições onde Portugal tem seis jogadores para essa posição, como é o caso da posição lateral-direito, só a título de exemplo. E, portanto, obviamente, há muitas soluções, é uma grande geração, é uma geração de grande talento, e eu não me parece que Portugal foi de mais a menos. Isto porquê? Porque faz, na minha opinião, a melhor exibição da era Fernando Santos frente à Suíça, o que fez ainda os portugueses acreditarem ainda mais que era possível que Portugal se agarasse campeão do mundo, porque tinha esse talento, e frente à Suíça apresentou um nível exibicional como provavelmente nunca tinha exibido, sobretudo numa fase final, e acabou por depois desiludir, porque me parece que foi uma exibição muito cinzenta. É verdade que, frente a Marrocos, Portugal teve muita posse, sobretudo foi tentando controlar o jogo com bola, mas a verdade é que a transição defensiva de Portugal foi sempre um perigo iminente, e parecia-me que poderia ter sido importante optar por João Palhinha, precisamente para fazer esse tampão na zona do meio-campo, nessas transições rápidas da seleção marroquina. Depois foi uma equipa que, na primeira parte, baixava muitas vezes João Félix, Bruno e Bernardo para a primeira fase de construção, explorando a projeção dos laterais, mas as bolas foram saindo sempre muito bombeadas, e portanto daí também não surgiu qualquer perigo, e no decorrer da primeira parte, Fernando Santos não corrigiu essa forma de jogar. No segundo tempo já foi muito o desperto, pois colocou Cristiano na posição de ponta-lança, com João Félix a jogar mais perto. A verdade é que Portugal foi bombeando bolas de zonas muito recuadas, e para quem defende é sempre o mais fácil, porque atacava a bola de frente. Acabou por ser, infelizmente, derrotada pela seleção marroquina, que na verdade chega a esta semifinal, e é a primeira vez que uma equipa africana chega a uma semifinal de um campeonato do mundo com apenas um gol sofrido e foi um autogol, portanto em toda esta caminhada, deixou pelo caminho a Bélgica, Espanha e Portugal, e portanto é claramente a grande sensação deste Mundial, mas eu acho que Portugal claramente poderia ter feito mais, poderia e tinha todas as condições para se sagrar campeão do mundo e amelhar os 40.6 milhões de euros. E à hora que gravamos ainda não sabemos qual será o outro finalista deste Mundial. E vamos terminar precisamente por falar de Fernando Santos. São 3,75 milhões de euros, é quanto a Federação Portuguesa de Futebol terá que pagar Fernando Santos, caso pretenda um novo selecionador. Segundo o Jornal de Notícias, este é o valor da indemnização ao qual Fernando Santos terá direito se for afastado do cargo antes de 2024. Em suma, uma eventual mudança no comando técnico da seleção envolve valores bastante generosos, aproximam-se dos 4 milhões de euros. E como sempre, pegamos nestes valores para falar daquilo que interessa, que é perceber aqui, Jorge, até que ponto é que Fernando Santos tem margem de manobra para continuar e se a Federação quererá mesmo dar um novo rumo à liderança da seleção nacional. Sim, efetivamente, durante esta semana tem havido muito essa especulação em torno da permanência ou não de Fernando Santos no comando técnico. Eu, por imperativo de coerência, já o tenho vindo a dizer. Eu acho que Fernando Santos poderia ter saído como Euro Nacional a seguir ao Euro 2016 ou, eventualmente, a seguir à vitória naquela Liga das Nações. Parece-me claramente que Portugal faz 3 fases finais a seguir a isso, que ficam aquém das expectativas. O Euro 2020, disputado em 2021, Portugal cai com a Bélgica. No Mundial de 2018, Portugal é derrotado pelo Uruguai. Agora, por Marrocos, no Mundial de 2022, todos eles me pareciam ser adversários que Portugal tinha todas as condições para conseguir vencer e chegar mais longe nessas provas. Mas se juntarmos a isto, nas duas últimas edições da Liga das Nações, duas vezes que Portugal precisava apenas do empate no jogo decisivo, um com a França no Estádio da Luz, outro mais recente com a seleção espanhola no Municipal de Braga, Portugal precisando do empate perder os dois jogos e acabou por falhar duas vezes consecutivas também o acesso à Final Four para discutir o troféu. Portanto, parece-me claramente que, apesar de haver alguma melhoria no que diz respeito à qualidade exibicional neste campeonato do mundo, relativamente àquilo que era o pragmatismo de Fernando Santos, até foi mais audaz, arriscou mais, mudou a sua forma de jogar e muitas vezes discutia a questão dos dois trincos. A verdade é que não apresentou esse modelo de jogo para este Mundial, mas ainda assim me parece claramente que o fim de ciclo já tem havido na imprensa desportiva, sobretudo, algumas especulações sobre futuros sucessores. Agora, se me permites uma nota final, eu acho que não deixa de ser estranho que Fernando Gomes, no fim das últimas três fases finais, ou seja, Mundial 2018, Europeu de 2020, disputado em 21, e agora Mundial 2022, que fica em silêncio perante as iluminações de Portugal, a meu ver, e olhando aos adversários, em fases precoces da prova, porque em qualquer uma destas três competições, eu acho que Portugal tinha equipa para fazer mais. Jorge, queres lançar aqui dois ou três nomes que possam assumir este lugar? Acho que tem-se falado com alguma insistência do próprio José Mourinho, não sei se me parece neste momento possível, olhando ao facto de ter um vínculo com a Roma, há também Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim, poderia ser outra das possibilidades, existe hoje a especulação em torno também de Paulo Sousa, e eu acho que há ainda uma outra via, olhando aquilo que tem vindo a fazer na Federação Portuguesa de Futebol, e há os anos que já está a trabalhar na Federação, na escola do Sub-21, parece-me que o Rui Jorge poderá ser também uma das soluções escolhidas por Fernando Gomes. Trabalho há muito tempo no Sub-21, já avou a seleção portuguesa do Sub-21 a uma final de um campeonato da Europa, ou a duas, a maioria não me falha, e portanto tem estado sempre próximo de conquistar esse troféu, nesse escalão, e a verdade é que tem feito um muito bom trabalho, e tem lançado muitos jovens nesse escalão, que depois dão um salto para a seleção A, e portanto ele conhecerá bem também as próximas gerações que se seguem, e que estão a bater à porta da seleção A, e portanto pode vir a ser também uma dessas soluções, agora, claramente, olhamos para os treinadores portugueses, e há muitos, muitos treinadores com grande qualidade e capacidade, aguardemos os próximos capítulos. Muito bem, Jorge, segues comigo para a segunda parte deste jogo económico, Nuno volta para a semana com mais números para discussão neste head-trick, vamos já a seguir falar da cidade desportiva que pode ser erguida na comporta. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. A Vanguard Stars é um circuito de ténis destinado aos sub-10 e sub-11, apoiado pela Federação Portuguesa de Ténis, e que visa incentivar a prática desportiva, especialmente nas camadas jovens. Patrocinado desde a primeira hora pela Vanguard Properties, este promotor imobiliário quer criar uma cidade desportiva para 28 modalidades no projeto Terras da Comporta. É de desporto jovem e de investimento que vamos falar nesta edição do Jogo Económico. Tatiana Bezukládnikova, diretora-geral da Vanguard Stars, e José Cardoso Botelho, CEO da Vanguard Properties, são os convidados desta edição. Dois boas-vindas aos dois. Muito obrigado. De facto, temos aqui muitos temas para falar e todos muito interessantes, mas vamos começar por falar precisamente desta prática de desporto jovem, tão importante sempre, em qualquer circunstância, mas se calhar adquire ainda mais importância neste pós-pandemia, em que os nossos jovens estão a regressar às várias modalidades que praticavam antes do período da Covid, e começo precisamente por falar com a Tatiana Bezukládnikova. Conversámos em setembro de 2021 sobre a importância da prática de desporto por parte dos jovens, a importância de o fazer até para potenciar todas as características pessoais e tudo o que é o potencial que os miúdos têm na prática do desporto, mas de facto este circuito, a Vanguard Stars, vai um pouco além daquilo que é a simples prática de desporto, não é, Tatiana? Sim. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada. Sempre foi um prazer estar convosco. Programa Vanguard Stars que nós decidimos lançar em 2018, visando apoiar o desporto na prática desportiva para as crianças e camadas mais jovens, sendo que nós, pessoalmente, a nossa família e eu e o José, nós temos forte relação com o tênis, nós somos amadores, apaixonantes, jogadores, e os nossos filhos, sobretudo o maior nosso filho, também adoram o tênis, praticar e competir. E nós, em ano de 2018, achamos que era uma boa oportunidade lançar para os miúdos pequeninos os torneios como mais uma diversão, os torneios onde eles podem desfrutar, onde eles podem fazer primeiras experiências internacionais, onde os pais, pode ser um fim de semana, passar junto com os pais. Também, ou seja, ter uma parte de tênis, também forte, são muitos jogos durante dois dias, onde os miúdos, que têm um bocadinho mais experiência, destacam-se e avançam depois para a frente. Os miúdos também, quem têm um bocadinho menos experiência, que conseguem desfrutar e valorizar a participação, estar dentro do evento. Muito bem, isso é importantíssimo, não é? Este é muito importante, este fator para nós é muito importante, e por isso nós conseguimos chegar a unir 200 miúdos durante um fim de semana em cada turnê. Conseguimos também ter fantásticos resultados, que fizemos recordes, porque os nossos torneios hoje em dia contam quase todos com 80 meninas, ou seja, durante um fim de semana, que isso não acontecia antes nem em Portugal, nem em Espanha. Recordo também dos participantes em total, chegamos a este ano a ter em cada prova quase 200 miúdos também, em geral, e nós estamos a falar sobre um programa para idades de sub-10 e sub-11, ou seja, os miúdos entre 8 anos de idade e 11. E juntar também, ou seja, e fazer umas primeiras experiências internacionais, juntar os miúdos entre Portugal, Espanha e França. E para o ano próximo nós temos novidade que nós vamos ainda mais juntar um país, é a Alemanha, um país também com bastante tradição e muito patinística. Portanto, não só a prática de esporte, como também a capacidade destes miúdos contactarem com outras nacionalidades, outras realidades, outras culturas, muitas vezes, não é? Sim, porque este formato, nós percebemos uma coisa que nós criamos durante o fim de semana, este formato ideal para as famílias, formato ideal para os miúdos continuarem a estudar em qualquer época, sem perder aulas, ter estas primeiras experiências, para os pais também viajar, ou seja, para a Espanha, no carro ou no avião, ou ir para a Alemanha, fim de semana também é para os pais muito agradável, sem perder o trabalho. E este formato para esta idade é ideal. E aqueles miúdos que, como digo, que destacam-se um bocadinho mais, normalmente que ficam apurados para o Masters, e são logo primeiras que vão para a Seleção Nacional, como em Portugal, também para a Espanha. E de resto existe aqui o apoio da Federação Portuguesa de Ténis. O José está também connosco neste jogo económico, é CEO da Vanguard Properties, que é, como referimos, um patrocinador desde a primeira hora deste circuito, a Vanguard Stars. De facto, existe aqui uma enorme importância em pôr as crianças a praticar desporto. É ténis, podia ser outra modalidade qualquer, mas o vosso amor pelo ténis ditou, de facto, esta preferência pelo ténis. E, de facto, este é um circuito que começa em 2018 e, entretanto, já anda por cidades como Lisboa, Porto, Vila Moura, Madrid, León, Sevilha. Como é que é, José, todo o contacto com estas realidades, também proporcionar toda aquela que é uma experiência muito interessante para não só os jovens ténistas, nós jovens aspirantes a ténistas, mas também para as suas famílias. Esse é, de facto, um ambiente também muito importante, que eles se divirtam e que as famílias também estejam motivadas em continuar a levá-los para esta prática. Bom, muito obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sim, de facto, uma vez, como disse a Tatiana, este projeto começou em 2018 e resultou também na fim de acompanharmos o nosso filho na altura e verificar que, de facto, faltava um tipo de torneios que se juntasse não só as crianças, mas também as famílias e, sobretudo, que ao mesmo tempo as crianças pudessem jogar com crianças de outras cidades. E quando ocorreu o primeiro torneio em maio, se verificou que não era só das duas cidades de Portugal, mas também de Espanha. E, portanto, desde aí percebeu-se que o conceito resultava e que era muito apelativo não só para os portugueses, mas também para os espanhóis. E o que acontece hoje em dia, e isso que é muito interessante, que é inúmeras famílias que criaram relações com famílias de portugueses, franceses, italianos, sérvios, brasileiros, enfim. Nós, nesta final do Máster, tivemos espanhóis, nos vencedores, tivemos espanhóis, portugueses, brasileiros, sérvios, irlandeses. Portanto, é de facto aqui uma combinação. Uma sociedade das nações ao nível do tema. Uma sociedade das nações e, de facto, criaram-se relações. E, portanto, é muito interessante ver, de um lado com a nossa equipa, de facto, a quantidade de pessoas que fomos conhecendo ao longo do tempo. Estamos a falar já de mais de 4 mil inscrições nestes últimos 5 anos, portanto, é muita gente. Fomos aprendendo muito e, de facto, agora, nesta gala do Máster, que ocorreu recentemente, dizia um amigo meu, José, eu não sei se fiquei mais contente de ver a alegria nos olhos das crianças ou dos seus pais. De facto, aqui é um ambiente muito, muito interessante e acho que tem sido uma iniciativa, enfim, que tem ultrapassado as nossas melhores expectativas. Mas, embora, conforme eu já tenho dito isto várias vezes, por acaso, o Zouvejo Costa, que é o presidente da Reservação Portuguesa de Ténis, quando, na altura, falámos desta iniciativa, de volta de março de 2018, ele disse logo, isto vai ter um enorme sucesso. Portanto, ele é um homem que está neste meio. Percebeu que este formato, de facto, era um formato diferente, como dando muita atenção aos jogadores, mas também muita atenção às suas famílias. E, de facto, tem tudo a ver connosco. E o Ténis em concreto, o fio, a dedicação, o esforço, a ética que é preciso ter, são todos valores que nós apoiamos muito e, portanto, gostamos sempre de apoiar iniciativas que têm este tipo de valores, para além de ser o Ténis, porque, obviamente, como disse a Tatiana, é uma área que nós gostamos bastante, mas, de facto, os valores que o Ténis ensina são, de facto, críticos e são importantes não só para as crianças no desporto, mas também para a sua vida futura profissional. Muito bem. Passamos a bola para o outro lado do corte, onde está o Jorge Faria de Sousa. Jorge, tantas vezes falamos neste programa da importância de colocar as crianças a praticar desporto e, sobretudo, nesta altura, que é um período pós-pandemia em que muitas crianças deixaram de praticar uma série de modalidades e estão agora, aos poucos, a retomar essa atividade e muitos deles vão ser os profissionais da manhã, para além de todas as competências pessoais que o desporto transmite a estas crianças. De facto, é muito importante colocá-los a praticar desporto, seja qual for a modalidade e, se for nestas condições que a Vanguard Stars proporciona, que é um circuito quase, diria-se, calhar, aqui com algumas aspas, profissional, de facto, ainda adquire outro tipo de importância e de dimensão. Sim, cumprimentar a Tatiana e o José, obviamente, e dar duas notas iniciais. Em primeiro lugar, o desporto, em termos da formação, é extremamente importante porque desenvolve outro tipo de competências que no ensino as crianças e jovens não as desenvolvem, nomeadamente, não tanto no ténis, mas nos desportos coletivos, a questão de trabalhar em equipa, a liderança, há algumas características para os quais o desporto, independentemente da modalidade, contribui em grande parte. Depois vivemos, de facto, este regresso à normalidade, sensivelmente, há um ano. Depois de, sensivelmente, um ano e meio a dois anos, que foram extremamente difíceis, sobretudo para os vários colões da formação em todas as modalidades e o ténis também, nesse aspecto, não será exceção, porque impediu a prática desportiva durante um período relativamente alargado e isso, obviamente, terá consequências, acredito eu, no futuro e no desenvolvimento desportivo desses jovens talentos nas várias modalidades. Agora, claramente, me parece, sobretudo, de destacar este apoio da Vanguard Properties a um desporto que não é, provavelmente, não sei se está, sinceramente, no top 5 de número de praticantes em Portugal. É uma modalidade para a qual alguns ténistas têm contribuído muito para a sua divulgação, no caso, as performances de João Sousa é o caso mais recente, mas há outros ténistas portugueses que têm brilhado por todo o mundo e, obviamente, este papel da Vanguard Properties, sobretudo, no que diz respeito, a dar condições a estes mais jovens de poderem praticar ténis, porque nem sempre é fácil, porque nós sabemos os custos para uma família poder colocar uma criança numa academia de ténis nem sempre é viável, independentemente da criança ter ou não talento para praticar ténis e, portanto, dar também esta nota que me parece relevante. Depois, destacar o facto de ser uma empresa que também está ligada a 28 modalidades e não sei se o José quer aproveitar também a oportunidade e falar um bocadinho sobre isso, esta ligação forte que tem ao desporto e, sobretudo, a tantas modalidades que a empresa tem. E depois, aproveitar a deixa para questionar como é que será o ano 2023 que se aproxima. Eu ia precisamente fazer-lhe uma pergunta, mas se puder fazer faça essa observação, por favor. Só, eu um bocadinho não falei, o formato, o nosso formato fim de semana, ou seja, porque os miúdos hoje em dia dizem que é a geração vanguarda e gosta de tanto, porque é um formato em si, nós juntos com o nosso partner Marco Wilson, que é uma marca internacional muito forte em ténis, nós juntos com esta marca, por exemplo, nós, cada participante, nós oferecemos um welcome pack, uma camisa, um casaco, um credencial, para sentir cada jogador valorizado, por isso, os miúdos adoram isso. Temos sempre cerimônia da abertura, quando nós juntamos, uma parte de diversão também. Nossa equipa conta para cada torneio cerca de 25 pessoas para fazer isto tudo com grande qualidade e desde manhã até à noite para os jogos correm, sempre supervisionados no campo dos profissionais, correm sem nenhumas problemas. Nós temos um presente especialmente para os pequeninos, para os pais, para os treinadores, para eles conseguem falar como, por exemplo, e dar opiniões e ser como jogadores grandes, sentir. Nós, para além disso, nós sempre premiamos os miúdos, eles têm credencial e premiamos pelo bom comportamento, pelo fair play, pelo companheirismo, pelo respeito aos adversários. Eles, apesar de, por exemplo, perder o jogo, mas eles ficam premiados por mostrar estes valores e eles, hoje em dia, já sabem isso tudo e nós vimos a progressão de cinco anos dos miúdos, ou seja, do comportamento desportivo de fair play a aumentar cada vez mais e estamos muito contentos com isso. Nós não temos problemas nem com os pais, normalmente, porque, por nossa parte, este está organizado e gerido sempre com muita qualidade. Depois, nós temos, percebemos que a nossa, por exemplo, sub-10 e sub-11 é o nosso platamar e primeiro platamar quando os miúdos, aqueles que destacam-se um bocadinho mais, conseguem ser bem preparados para nível internacional de sub-12, porque o nível internacional começa sub-12, já oficialmente na Federação Internacional de Tênis. E temos muito orgulho hoje em dia que, por exemplo, o nosso Salvador Monteiro, que jogou conosco um ano em média, que agora no ranking da race do Monte Carlo, este é o ranking anual de Tênis Europe, está no número um do mundo. E mais os mil... Sub-14, não é? Sim, nós temos três que estão no topo 10, nós temos no sub-16, hoje em dia, João Morgado, no race do Monte Carlo, dentro do top 10, também, do ranking de Tênis Europe. Nós temos, este ano, nos campeonatos nacionais aqui em Portugal, nós temos os miúdos de sub-14, que têm 35 mil que já têm o ranking internacional. Ou seja, isso tudo dava, todo o programa da Universidade, dava uma influência muito grande, em geral, em tudo. Nós mudamos o formato também, somos apoiados e juntamos a Federação Espanhola de Tênis. E na Espanha, nós mudamos também o formato, mesmo que a Espanha sendo o número um país do mundo de cultura tenística, nós demos influência e mudamos também o formato. Eles perceberam que eles têm que deixar os jogos curtos para os pequeninos jogar e assim eles conseguem também mais popularizar o tênis, entre camadas mais jovens. e este orgulho nós temos muito e isso dá a nós muito mais vontade para fazer mais. E a Tatiana antecipou-se que eu ia fazer precisamente a pergunta sobre a geração vanguarda, aqueles miúdos que estão agora a destacar-se e que já estão em posições destacadas nos vários rankings mundiais. José Cardoso Botelho, ia passar para si também para podermos falar um pouco daquilo que é o projeto Terras da Comporta. Existe aqui uma vontade de erguer aquilo que será provavelmente uma das cidades desportivas mais interessantes pelo menos portuguesas ao nível de Portugal e provavelmente no futuro a nível europeu. Quero-nos falar um bocadinho de todo esse projeto. São 28 modalidades que vão querer albergar aqui muitos postos de trabalho que poderão ser criados. Gostaria que nos falasse um bocadinho de todo o contexto daquilo que está a ser preparado para este projeto. Muito bem. Portanto, As Terras da Comporta é um projeto que no fundo se desenvolve em duas áreas. Portanto, um projeto que chama-se DUNAR no Conselho de Grande e o TORRE no Conselho de Alcançamento de Sal. Disse cerca de 10 minutos onde entramos. Estamos a falar de um multiplicamento com quase 1.500 hectares. Portanto, estamos a falar de uma grande dimensão. Portanto, nós quando adquirimos esta propriedade em 2019 e final de 2019 começámos a pensar qual seria a melhor forma de desenvolver um projeto integrado e integrador. É integrado porque nós temos uma componente hotelária turística e residencial e que depois é apoiado por uma zona de retalho de serviços e um espaço para crianças e desporto. Das poucas coisas que o convite teve de bom foi que as pessoas voltaram a olhar para a forma de trabalhar de forma diferente. Há muita gente hoje a querer viver fora dos centros urbanos ou pelo menos em permanência ou em parte e portanto o projeto é comportado que está a cerca de uma hora de Lisboa. O desporto é um elemento fundamental para poder fixar pessoas para fixar pessoas a residirem na região ou para visitarem mais frequentemente. E por isso é que nós a par do desporto celebramos um acordo com a CUV para termos uma clínica de apoio ao projeto agora recentemente com o time Vieira com a Breve Academy Generation para ter escolas internacionais e agora mais recentemente um clube de leitura. E vamos desenvolvendo mais um conjunto de projetos nessas áreas e o desporto sendo como a Tatiana disse de facto em Portugal há uma certa falta de centros desportivos de qualidade e nós aqui quer no Donas quer no Torre vamos criar um centro ligado ao desporto desenvolvido em madeira porque faz parte do nosso conceito da ADN na comporta de ser tudo desenvolvido em madeira que é para ser mais sustentável e melhor integrado na paisagem da região e portanto vamos desenvolver um grande centro onde tem muitos campos de diferentes tipos em termos de solo para ténis paddle pickleball que é um jogo que está em força nos Estados Unidos e que está ainda agora a entrar na Europa portanto é um jogo mais simples relativamente ao paddle com ginásia com piscina e depois atletismo futebol enfim tem todo o conjunto de voleibol de praia todo o conjunto de esportes que podem ser praticados e que são fundamentais para se conseguir fixar pessoas na região aliás nós costumamos dizer que o tema uma das formas de vencer a pobreza que existe na região nós falamos muitas vezes da comporta que sempre com um certo glamour mas a verdade é que para as populações locais a sazonalidade é terrível porque é ela que provoca um fator de pobreza muito importante e alterar este conceito ou seja permitindo que as pessoas possam visitar a comporta também durante o inverno é crítico para que toda a região possa se desenvolver e por isso nós há também o movimento do Golfo o Golfo é muito importante porque as épocas áltecas do Golfo são justamente as épocas opostas no verão portanto é o outubro a março e portanto nós temos um campo praticamente pronto desenvolvido por um arquiteto internacional tanto irlandês de grande de grande convidável ainda vem de McLean Kid e que vai abrir em junho do ano que vem portanto nós esperamos já em 2024 termos digamos um conjunto estes dois centros a funcionar e vão ter muito importantes para o desenvolvimento de todo o conjunto do projeto e acho que vai ser e esperamos obviamente ter algumas iniciativas da Vanguard Star já dentro dentro desses espaços porque achamos que a marca Vanguard Star que entretanto tornou-se um caso sério da sucesso também pode servir como nome da marca dos centros e a gente a Vanguard Star vai também passar a ter uma academia de ténis precisamente nesse projeto José só mesmo para terminar estamos já no final da segunda parte pode-nos indicar aqui algum valor de investimento e ao nível de números também de criação de postos de trabalho portanto ao nível da exploração da zona das áreas desportivas estamos a falar pelo menos de 150 postos de trabalho nós estamos a criar condições para que as pessoas se possam fixar na região portanto isso faz parte também da economia circular nós temos que criar condições para que as pessoas se fixem e vivam na região e em termos de investimento estamos a falar pelo menos de 20 milhões de investimento nas zonas desportivas excluindo porque isso é praticamente o duro e uma coisa muito importante dar procedimento e dar apoio aos jovens que hoje em dia criaram uma academia internacional este centro vai ter um serviço internacional que corresponde a todos os tipos de superfícies mais do que isso vamos ter ou seja preparado instalações para todos os tipos de eventos durante todo o ano desde que seja de amadores tanto como para profissionais de eventos ATP e WTA sendo que nós vamos criar campos centrais para isso temos genésios todos profissionais a equipa vai ser internacional também programa internacional que é muito importante da escola em inglês que seja para preparação específica para atletas de alta competição e tudo isso aldeia do tênis que é 200 criar alojamento para atletas de alta competição e para as famílias que viajam para os torneios 200 camas isso é muito importante com custos reduzidos pronto e vamos ter claro que vamos ter ou seja umas vagas anuais que vamos oferecer aos miúdos que têm talento os miúdos que precisam ser apoiados nós vamos apoiar a eles e criar grandes campeões muito bem e esperemos que tenhamos muitos campeões mas também muitos amantes da modalidade do tênis e das outras Tatiana e José muito obrigado pela presença neste jogo económico espero que voltem mais vezes e provavelmente faremos o próximo programa sobre este tema já nas terras da comporta toda a sorte para o projeto muito obrigado e até à próxima já a seguir as escolhas dos nossos comentadores estamos de volta para a terceira parte do jogo económico e para a fase em que pedimos aos nossos comentadores as escolhas da semana tanto ao nível do número como também do protagonista começamos precisamente pelo número Jorge o teu número desta semana é o 7 7 em atualização porque podem ser 8 sim numa altura em que está aberto o mercado o mercado de transferências e irá arrancar a temporada como sabemos no início no início de 2023 na América Latina no que diz respeito ao Brasileirão são 7 os treinadores portugueses e Vieira Abel Ferreira Luís Castro Vítor Pereira que troca o Corinthians pelo Flamengo também António Oliveira que se mantém no Brasileirão agora ao serviço de Coritiba Renato Paiva Pedro Caixinha que ruma também ao Brangantino e portanto se já havia alguns muitos motivos de interesse para seguir sobretudo na última temporada Abel Ferreira Vítor Pereira Luís Castro e o próprio António Oliveira juntaram-se mais 3 serão 7 treinadores e será um Brasileirão que com certeza que irá despertar na atenção dos adeptos do futebol em Portugal e de resto Jorge temos aqui o Abel Ferreira perfilar-se como um dos possíveis candidatos a sucessores de Tite na seleção sim o Abel já venceu tudo ao serviço do Palmeiras como sabemos venceu aquele que seria o título mais desejado que era o Brasileirão na última temporada eventualmente não terá tão boa imprensa quanto isso em solo brasileiro como sabemos até pela relação que tem com outros colegas de profissão ou pelo ódio que vai despertando noutros treinadores brasileiros a verdade é que será uma uma situação a acompanhar nas próximas semanas porque como sabemos Tite já tinha anunciado que depois o Mundial sairia e essa informação veio-se a confirmar nos últimos dias o resto pelos vistos o que se prepara é mesmo a escolha do primeiro selecionador estrangeiro para dirigir a seleção brasileira Jorge vamos passar para o teu protagonista é alguém que já está fora do Mundial mas se calhar até foi mais longe pelo menos a sua seleção foi mais longe do que aquilo que se pensava sim Luka Modric tem uma carreira internacional absolutamente extraordinária levou e liderou a seleção croata durante muitos anos terá sido será no próximo fim de semana no jogo entre o terceiro e quarto classificado será o último jogo no Mundial de Luka Modric e provavelmente mais alguns jogadores recordo de Lovren o próprio Brozovic e Kovacic provavelmente não sei se irão ao próximo Mundial Pérez e Zitz provavelmente não irá e portanto foi uma geração que deu muitas alegrias ao povo croata liderada por um extraordinário jogador que tem Palmeiras que fala por si cinco ligas dos campeões vários títulos em Espanha com passagens pelo Tottenham pelo Real Madrid onde tem sido uma história de grande grande sucesso é verdadeiramente um craque porque aos 37 anos continuou a fazer grandes exibições neste campeonato do mundo uma Croácia que foi deixando deixou pelo caminho o Japão e o Brasil que eram um dos favoritos à vitória e sendo eliminado nas grandes penalidades acabou porque aí não é a final frente à Argentina mas sobretudo destacar aquela que foi a carreira internacional veremos se ainda continua para o próximo Europeu 2024 ou não mas claramente Luka Modric uma das grandes figuras que se despedem pelo menos até ver dos mundiais e foi claramente uma das grandes figuras desta geração croata e para a semana cá estaremos para falar do novo campeão do mundo de futebol Jorge Feride Souza muito obrigado pela presença neste jogo económico voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das quatro linhas até para a semana até para a semana